O Rota Agrícola é um oferecimento. Banco da Amazônia, movimentando a Amazônia em a sua vida. O Nigel Sementes, um show de vigor. O Muarama, sua concessionária Volkswagen em Palmas e Araguaína. Frisia, cooperativa agroindustrial. Olá, bom dia! Está no ar mais um Rota Agrícola para você. Confira o que preparamos hoje. Facebook, WhatsApp. Conheça a história de um atual horticultor que largou a vida na cidade para se dedicar exclusivamente ao plantio de orgânicos. Os pedidos ele recebe online e a entrega é na casa do cliente. A gente vai ver ainda que os produtores de soja já estão se preparando para o próximo plantio. E claro que hoje não pode faltar o balaio culinário. A receita de hoje, como sempre, está de dar água na boca. Que tal uma peixada para o almoço de hoje? O Rota Agrícola está no ar! Sabe aquela vontade de largar o emprego, fugir da cidade? Tem gente que tem isso e passa, mas outros seguem o instinto e deixam a vontade de fazer diferente, falar mais alto. É o caso da história real que vocês vão conhecer agora. Nosso entrevistado largou os escritórios por uma horta orgânica. Vamos acompanhar! Ronaldo Xavier largou o emprego em uma grande empresa de asfalto, onde trabalhou por cerca de seis anos como gerente financeiro. Assim, do nada. Pois é, parece que o sonho já não fazia mais sentido. Ele não enxergava mais a conexão entre quem era e o que fazia. Seu novo projeto de vida brotou de um misto de hobby e vontade de fazer algo pela natureza. E desde junho deste ano, Ronaldo decidiu cultivar orgânicos. Na verdade, eu queria me reconectar com a natureza. E eu já há muito tempo estava querendo aliar o empreendedorismo com a natureza. Então, depois que eu comecei a assistir o filme do Ernest Goethe, que é o suíço que desenvolveu essa técnica de agricultura sintrópica, que é o que eu aplico aqui, e eu fiquei apaixonado e me senti um chamado interior de começar isso aqui em Palmas. Larguei tudo isso e resolvi investir no projeto. E estou muito satisfeito. E assim, trabalhar com uma missão, uma ética, uma moral e um objetivo é muito bom. O sítio do produtor rural fica a 12 quilômetros do centro de Palmas, saída para Lagiado. Aqui ele produz alface, rúcula, couve, cheiro verde, cebolinha. Produtos orgânicos, frescos e entregues em domicílio. Ele está apostando na divulgação feita no aplicativo de mensagens instantâneas e o Facebook para conquistar clientes com o diferencial da entrega delivery. Eu fiz o anúncio do delivery há duas semanas atrás e hoje a página já tem quase mil seguidores e 24 mil visualizações. E os pedidos não param de chegar. Realmente, eu notei que tem uma demanda reprimida em Palmas de hortaliças orgânicas e alimentos orgânicos. Então, assim, a oportunidade de negócio e também aliado com respeito à natureza é formidável. Então, o mercado está realmente querendo alimentos nutritivos e livres de contaminantes. Mas quem pensa que o produtor rural entrou só com a cara e a coragem? Não. Ele viajou e se aperfeiçoou na área de agroecológico. Aprendeu a trabalhar o solo para receber as hortaliças. E nesta área de 500 metros, ele utiliza a rotação de cultura. Hoje nós temos nas bordas uma linha de SAF, que é sistema agroflorestal. Então, é a linha de árvore que vai me dar futuramente biomassa para a minha horta. Então, está plantado eucalipto, banana, mandioca, mudas de caju e também alguns temperos. E basicamente isso. São as linhas de frutíferas. E entre as linhas, nós temos os canteiros de hortaliças, onde eu planto tudo consorciado, de acordo com o ciclo de vida de cada espécie e o grupo e a estratificação, que é o tamanho e a exigência de luz. Então, vamos lá. No extrato baixo, nós temos a rúcula. E depois, no extrato baixo médio, o alface. Depois vem a couve no médio e o quiabo no alto. Então, todos convivendo de forma colaborativa, um ajudando o outro. E cada um não vai brigar nem por radiação, por luz e nem por água. Porque cada um tem um ciclo de vida diferente. Por exemplo, a rúcula eu vou colher primeiro, depois o alface, depois eu venho colher na couve, que dura aí três meses, e por fim o quiabo. E depois, reseta totalmente o sistema e planta de novo. Assim, nós estamos não imitando, mas nos inspirando nos ciclos florestais. E assim, além de produzir alimentos de alta qualidade nutritiva, nós estamos recuperando o solo. E quem está pensando que ele pretende parar por aí, está enganado. No próximo bloco, a gente continua conhecendo um pouco mais das ideias do Ronaldo. A inspiração que não falta pra gente, né? Eu volto já! Invista em algo que dá resultado em qualquer terreno. Amarok. Força e inteligência aliados para fazer dessa picape a melhor do mercado. Venha fazer um best drive e se apaixone. Conheça nossos planos especiais para produtores rurais e frutistas. Com o FNO Amazônia Sustentável, é tempo de cultivar. É tempo de criar. É tempo de inovar. É tempo de preservar. É tempo de colher. É tempo de acreditar. Na vida, como nos negócios, tudo tem seu tempo. E a todo tempo estamos ao seu lado. Banco da Amazônia. Aqui, seu agronegócio tem crédito. A Frisia Cooperativa Agroindustrial é uma das maiores forças do cooperativismo no Brasil. De olho no futuro, a cooperativa enxerga longe e investe nas regiões mais promissoras do país. Seu novo entreposto na cidade de Paraíso do Tocantins tem localização estratégica, próximo a terminais ferroviários e uma área em pleno desenvolvimento. O investimento vem para somar e ampliar as fronteiras do cooperativismo. Frisia Cooperativa Agroindustrial Investir em sementes de alto padrão é garantir produtividade. O padrão superior da Unigel Sementes está na excelência em conduzir os seus processos com compromisso e qualidade. Estrutura completa, equipe treinada e com uma vasta experiência. A Unigel ganhou maturidade e conquistou a confiança dos produtores. Solicite uma visita e experimente o padrão superior das sementes. Unigel Sementes. Um show de vigor. Estamos de volta e agora vamos para a segunda parte dessa reportagem sobre as hortaliças do Ronaldo. Nosso entrevistado tirou a gravata e trocou por uma vida mais tranquila lá na sua horta de orgânicos. Mas vocês acham que ele está acomodado? Nada disso. As expectativas dele são grandes e podem ajudar inclusive a difundir ainda mais a prática do cultivo saudável por aqui. O produtor tem um planejamento. Funciona assim. Ele colhe as hortaliças bem cedinho e com a ajuda da esposa e de um funcionário do sítio, As folhosas são lavadas, depois pesadas e embaladas. Logo depois, o Ronaldo verifica os pedidos dos clientes e coloca em sacolas, que são etiquetadas com o nome de cada cliente. Somente através do aplicativo de mensagem, ele consegue vender de 17 a 20 sacolas como esta por dia. Por enquanto, o produtor atende um número pequeno de clientes, mas o objetivo é de expandir. Nós estamos na segunda colheita dessa horta e eu, recentemente, que tive a ideia de entregar a delivery, porque a minha vontade era entregar na casa do consumidor uma hortaliça fresquinha, colhida no dia e muito nutritiva e o sabor realmente diferenciado. Seguimos estritamente as leis, a lei orgânica brasileira, não temos certificação ainda, então não pode se falar que é orgânico, mas é agroecológico. Mas nós estamos caminhando para buscar produtores que tenham esse mesmo estilo de produção, para buscar uma certificação participativa e aí sim vender orgânico certificado e recuperar as áreas degradadas, montando futuramente produzir frutas, legumes, cereais, todos, todos orgânicos e caminharemos no futuro para uma agroindústria, onde produziremos, por exemplo, polpa de açaí, manteiga de cacau, melaço de cana, tudo, tudo orgânico e produzido aqui na natureza. A ideia parece que já deu certo. O produtor pretende liderar um grupo de agricultores que também acredita nessa nova forma de comercialização de orgânicos. O produtor é quem fotografa os canteiros e posta nas redes sociais e aplicativo de mensagem. Bem, Ronaldo, depois que você colheu, lavou as hortaliças, embalou, agora é hora de entregar. Sim, agora já está prontinho aqui no carro e é só levar até a casa dos clientes e entregar. Fresquinha, colhida na hora, bem limpinha e tudo orgânico, tudo muito bom. Hoje são quantos pedidos? Hoje são 17 pessoas, sendo, eu divido a entrega entre manhã e tarde, meio a meio. Então, todas as terças e sextas nós fazemos as entregas direto na casa do consumidor final. Tem um pedido diário? Um número exato? Um pedido? Mais ou menos a média é de 15 a 20 pedidos por dia que a gente, no momento, consegue atender. Mas, à medida que nós vamos expandir na área de plantio, nós vamos contratar funcionários para passar essas entregas para serem diárias e aumentar o número de clientes. Então, vamos lá? Vamos, sim. O produtor define a rota de entrega de acordo com os endereços dos clientes. O trajeto é feito no carro do agricultor. De acordo com ele, a aceitação está sendo boa. E nós do Rota, como sempre, estamos torcendo para tudo dar certo por aí, beleza, Ronaldo? E a gente muda agora de assunto para te fazer um convite. É o seminário sobre as políticas públicas do uso do buriti e do nosso ouro do cerrado, o capim dourado. Rose Fernandes, nossa querida repórter rota agrícola, é quem nos traz os detalhes. Oi, Mari. Sobre este assunto, nós vamos conversar com Cristiane Pérez. Ela é gerente de Biodiversidade e Áreas Protegidas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Cristiane, bom dia. Bom dia. Cristiane, quem é que pode participar do seminário? Todas as pessoas que têm interesse na cadeia produtiva do artesanato do capim e do buriti, eles estão convidados a participar deste seminário com a gente. Qual é o objetivo? Então, o Estado, ele já possui algumas portarias que o Naturati instituiu a respeito do manejo da coleta do capim dourado e do buriti. Então, a gente vai estar atualizando essas portarias, esses instrumentos que já existem, implementando novos instrumentos. Esses instrumentos, eles estão aliados aos conhecimentos tradicionais, que a gente buscou essas informações junto às comunidades que fazem a coleta e ao conhecimento científico também. Outras reuniões já foram realizadas em outros municípios. Qual foi o objetivo? Então, nós já realizamos três consultas públicas nos municípios de Mateiros, de Anópolis e Palmas. Nessas consultas públicas, a gente convidou todas as pessoas, os atores locais que trabalham com o manejo e com a coleta do capim dourado e do buriti. A gente colheu as informações, qual é a forma correta que eles fazem o manejo, a coleta. E depois dessas três reuniões, a gente também realizou várias outras reuniões técnicas, para a gente aliar todo esse conhecimento tradicional com o conhecimento científico. Esse conhecimento tradicional e o conhecimento científico vai dar origem à nossa política de uso sustentável do manejo do capim dourado e do buriti. Como é que a pessoa faz para se inscrever, para participar do seminário? Então, o seminário é aberto para todas as pessoas que têm interesse nesses dois recursos naturais, que é o capim dourado e o buriti, e não haverá inscrições, o evento é aberto. Muito obrigada, Cristiane, pelas informações. Olha só, gente, o seminário será realizado dia 4 de outubro, das 8h30 da manhã, às 17h, na sede do Naturatins. Mari, volto com você. Obrigada, Rose. E os preparativos para o próximo plantio de grãos estão a todo vapor. No próximo bloco tem uma reportagem feita em uma grande lavoura, que retrata bem as dificuldades e as boas expectativas dos produtores de soja no Tocantins. É já, já! A Frisia Cooperativa Agroindustrial é uma das maiores forças do cooperativismo no Brasil. De olho no futuro, a cooperativa enxerga longe e investe nas regiões mais promissoras do país. Seu novo entreposto na cidade de Paraíso do Tocantins tem localização estratégica, próximo a terminais ferroviários e uma área em pleno desenvolvimento. O investimento vem para somar e ampliar as fronteiras do cooperativismo. Frisia Cooperativa Agroindustrial. Com o FNO Amazônia Sustentável, é tempo de cultivar, é tempo de criar, é tempo de inovar, é tempo de preservar, é tempo de colher, é tempo de acreditar. Na vida, como nos negócios, tudo tem seu tempo e a todo tempo estamos ao seu lado. Banco da Amazônia, aqui em seu agronegócio, tem crédito. Invista em algo que dá resultado em qualquer terreno. Amarok, força e inteligência aliados para fazer dessa picape a melhor do mercado. Venha fazer um best drive e se apaixone. Conheça nossos planos especiais para produtores rurais e frutistas. Amarok, a força da inteligência. O Arama Autos, sua concessionária Volkswagen Palmas e Araguaína. Investir em sementes de alto padrão é garantir produtividade. O padrão superior da Unigel Sementes está na excelência em conduzir os seus processos com compromisso e qualidade. Estrutura completa, equipe treinada e com uma vasta experiência. A Unigel ganhou maturidade e conquistou a confiança dos produtores. Solicite uma visita e experimente o padrão superior das sementes. Unigel Sementes. Um show de vigor. E o ciclo continua, né minha gente? Os produtores de soja e de outros grãos já estão preparando o solo para o novo plantio. Afinal, a crise está passando, a chuva se aproximando e quem sabe o Tocantins volte a marcar aqueles recordes de antes das consequências do último. Com o fim do vazio sanitário, o agricultor da região de Porto Nacional se prepara agora para o plantio da soja. Tiago confere peça por peça da plantadeira. No total, são 15 máquinas, incluindo dois aviões que são utilizados para pulverizar a lavoura. Praticamente todos os insumos e sementes necessárias para a safra já estão comprados. São 2.500 sacas de sementes. Elas foram armazenadas neste galpão refrigerado, temperatura ideal para preservá-las. E a gente tem uma previsão que agora essa próxima safra, essa próxima chuvarada que vem pela frente, tomara que venha laninha, que volte as temporadas de chuva novamente, que a gente consiga produzir aquela média que sempre veio produzir nos anos anteriores. Devido a longa estiagem, o sujicultor teve prejuízos na safra de soja 2014-2015. Em média, colheu 58 sacas por hectare. Já na safra de 2015-2016, colheu apenas 26 sacas. Prejuízo jamais visto em outros anos. Não conseguiram pagar nem os custos de produção, que por pouco não prejudicou no planejamento do novo plantio. Prejuízo com vários tipos de fatores, né? Um deles foi o banco, que ajuda a gente a financiar as coisas, né? O pagamento de várias outras coisas que a gente vem levando junto para depois da colheita pagar. Então, assim, vários parceiros nossos acabam parcelando um pouco essa dívida, né? Que acabou ocorrendo com vários outros agricultores no Brasil todo, não só no Tocantins, mas também no Mato Grosso, que veio com essa seca, né? E lá do sul foi muita chuvarada. Então, foi um ano muito atípico no Brasil. Para aumentar a produtividade, o sojicultor fez rotação de cultura. Nesta área, na safra passada, cultivou milheiro, planta usada para fertilizar e preparar o solo para receber a soja. O produtor teve outra surpresa nada agradável. Na safra de 2014, colheu 80 sacas por hectare. Já na colheita passada, colheu apenas 17 sacas por hectare. O prejuízo maior foi com a lavoura do arroz. Cerca de 300 hectares de área plantada e toda a lavoura morreu. O arroz, a gente costuma produzir o arroz, plantar arroz em áreas de primeiro ano. Porque é um ano que a gente quer fixar mais nitrogênio e carbono no solo. Então, assim, em 2014 para 2015, a gente produziu por volta de 40 sacas de arroz. Em 2015 para 2016, que foi a safra passada, que teve um ano de muita seca, produzimos nada, não conseguimos colher nada. Pelo fato de quando ela germinou, começou o V1, aí entrou o brosônio, a gente foi segurar ela com um fungicida chamado BIM, que é o único dos fungicidas que segura o brosônio. Ela entrou e já estava na seca. Já estava um dia antes e ainda não tinha chovido mais. Ou seja, como ela é uma gramínea, ela não conseguiu absorver e manter muita água. Aliás, a raiz dela não está muito profundamente, porque é nova ainda. Então, a gente acabou perdendo e não colheu nada. Nem palhada deu pelo fato que não cresceu. Depois de tantos prejuízos, o produtor pensa em dias melhores. A chuva, grande responsável pelo sucesso da produtividade, ainda não apareceu. Mas a expectativa do agricultor é de que logo, logo deve chover. Ele está confiante. Um ano atípico no Brasil inteiro, como teve o Mato Grosso também, que não choveu muito pouco. E na parte do Rio Grande do Sul choveu muito. Então, esperamos que esse ano, essa próxima safra, 2016, 2017, seja um ano melhor, que chuva, uma quantidade de 1.800 mil milímetros, que seja o essencial para o Estado, que consiga fazer safrinha de soja, safrinha de milho bacana e ideal ao Estado. Entre os estados da região norte, o Tocantins é o que mais produz e planta a soja. Segundo dados da Conab, na safra 2014-2015, a área plantada foi de 800 mil hectares. Aqui, a soja continua sendo o carro-chefe na produção de grãos, passando de 2 milhões e 58 mil toneladas na safra anterior para 2 milhões e 475 mil toneladas, um crescimento de 20,2% para a safra atual. E a gente vai para aquele intervalo rápido. E se você for levantar, que seja para pegar um lápis e um papel. Afinal, está chegando mais um balaio culinário com a Cananda Gomes. Ela vai preparar uma peixada para a gente. E é já, já! Investir em sementes de alto padrão é garantir produtividade. O padrão superior da Unigel Sementes está na excelência em conduzir os seus processos com compromisso e qualidade. Estrutura completa, equipe treinada e com uma vasta experiência. A Unigel ganhou maturidade e conquistou a confiança dos produtores. Solicite uma visita e experimente o padrão superior das sementes. Unigel Sementes. Um show de vigor. Invista em algo que dá resultado em qualquer terreno. Amarok. Força e inteligência aliados para fazer dessa picape a melhor do mercado. Venha fazer um best drive e se apaixone. Conheça nossos planos especiais para produtores rurais e frutistas. Amarok. A força da inteligência. O Arama Autos. Sua concessionária Volkswagen em Palmas e Araguaína. A Frisia Cooperativa Agroindustrial é uma das maiores forças do cooperativismo no Brasil. De olho no futuro, a cooperativa enxerga longe e investe nas regiões mais promissoras do país. Seu novo entreposto na cidade de Paraíso do Tocantins. Tem localização estratégica, próximo a terminais ferroviários e uma área em pleno desenvolvimento. O investimento vem para somar e ampliar as fronteiras do cooperativismo. Frisia Cooperativa Agroindustrial. Com o FNO Amazônia Sustentável, é tempo de cultivar, é tempo de criar, é tempo de inovar, é tempo de preservar, é tempo de colher, é tempo de acreditar. Na vida, como nos negócios, tudo tem seu tempo e a todo tempo estamos ao seu lado. Banco da Amazônia. Aqui, seu agronegócio tem crédito. E como a especialidade da Cananda é comida regional, lá vem mais uma. Anote aí que a receita dessa fechada é diferente e todo mundo vai pedir para experimentar. É com você, Cananda! Bom dia, Marielle. E aí, pessoal do Rota, tudo bem? Vocês estão gostando das nossas receitas, das nossas preparações? Bem, o balaio culinário de hoje está mais que especial. Hoje a gente vai fazer uma preparação super fácil, muito saborosa. Anota aí que dá tempo para fazer hoje ainda no almoço. Vamos lá? Nosso prato de hoje vai ser uma peixada. É uma muqueca. Muita gente conhece ela como muqueca. Mas é comum aqui no Tocantins nós chamarmos ela de peixada. Por quê? Ela é um pouco diferente. Ela vai batata, vai bastante legumes. Eu vou mostrar passo a passo. E na nossa, ela é bem tocantinense mesmo. É a peixada e não a muqueca. Porque a muqueca baiana, ela vai azeite de dendê. A nossa muqueca vai azeite de coco babassu. Vamos aos ingredientes. Primeiro nós vamos usar a batata. Nós vamos pegar a batata. Nós vamos forrar o fundo da nossa panela sem nada. Vamos colocar ela aqui dentro. Viu? Depois que você forrar todo o fundo dela com a batata, Nós vamos misturar duas cebolas picadas, um pimentão amarelo, um pimentão vermelho e dois tomates picados. Agora eu vou colocar cebola, só a metade dessa cebola, a metade dos pimentões, o tomate, o tomate. Aqui eu tenho meio massa picada de cebolinha. Eu vou colocar só a metade dela agora. Vou colocar um pouquinho de coentro, e eu vou fazer isso, um fundo bem temperadinho. Agora eu vou temperar o meu peixe. O peixe que eu estou usando é a posta do pirarucu. E agora nós vamos temperar ele com sal e pimenta do reino. Vou dar uma mexida. E agora que eu já temperei o meu peixe, eu vou vir colocando ele aqui na minha panela. Fazendo uma camada de peixe. Para esse tamanho da panela, para servir bem duas pessoas, eu estou colocando um quilo de pirarucu. Sabe aquele restante que a gente deixou reservado? Agora a gente vai dispor eles aqui dentro. Nós vamos começar com a cebola, os pimentões amarelo e vermelho. Colocar o restante do tomate. da cebolinha, do coentro, que é o toque principal. Ó, agora ela está bem cheia. E nós vamos temperar. Nós vamos colocar uma pitada de sal. Uma pitada bem generosa, tá? Nós vamos vir com a nossa pimenta do reino, moer aqui em cima, tá? E agora, nós vamos vir com o nosso azeite de coco babassu, que é um azeite típico, que nós usamos bastante nas nossas preparações. E nós vamos jogar, regando aqui com ele. Ele é que vai dar um gosto especial na nossa caldeirada. O segredo é ele. E por último, a água. Nós vamos colocar meia xícara de água. Nós vamos tampar a nossa panela e levar para o fogo, em fogo médio. Na panela de barro, você vai cozinhar por aproximadamente uns 20 minutos. Se for uma panela de inox, uns 15 minutinhos. Se for uma panela de ferro, também vai uns 20 minutinhos. Bom, aqui está pronta a nossa moqueca. E, pessoal do Rota, se vocês tiverem alguma indicação de algum prato, é só vocês entrarem na página do SBT Tocantins e deixar pedidos de pratos que a gente vai atender. Ok? A gente volta semana que vem com mais balaio culinário e espero que vocês gostem. Está dado o recado. Obrigada, Cananda. A nossa edição de hoje está ficando por aqui, mas você sabe, né? Sábado que vem nosso encontro está marcadinho 8 horas da manhã aqui no SBT Tocantins. Vai lá no nosso Facebook, curte nossa página e deixe o seu recado. É fácil, fácil. Um forte abraço e até semana que vem. Música 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 O Rota Agrícola Foi um oferecimento Banco da Amazônia Movimentando a Amazônia em a sua vida O Nigel Sementes Um show de vigor O Moarama Sua concessionária Volkswagen em Palmas em Araguaína Frisia Cooperativa Agroindustrial Música